Marcos Raposo está falando um negócio interessante aqui, disse que no Brasil não existe mais direito ao contraditório. Todos têm que obedecer de olhos fechados o que os grandes laboratórios com as big techs dizem. Veja o que está acontecendo no mundo, veja o que está acontecendo no Canadá. Vou informar o que aconteceu no Canadá, se eu não estou enganado, foi no último final de semana. Fizeram uma verdadeira carreata pelas ruas, pelas avenidas canadenses, contra a obrigatoriedade da vacinação. Principalmente com relação à possibilidade de obrigar crianças. Então, por isso que ele está se referindo a isso. E existem, por exemplo, na França, que é, inclusive, o pessoal de esquerda lá, eles fizeram manifestações, eu acho que há mais de 20 finais de semana, que as manifestações lá têm que ser nos finais de semana, né? Então, tem mais de 20 finais de semana que as pessoas protestam contra a obrigatoriedade, como também em outros países. O próprio primeiro-ministro, né, Boris Johnson, já aboliu a obrigatoriedade da vacina. Então, eu concordo muito nessa linha que disse o Dr. Marcos. Boris Johnson ficou numa berlinda, inclusive, que em pleno período da vacinação, do período mais brabo de contágio, ele estava recebendo um banquete lá no palácio de Buckingham, né? Com convidados e tudo mais. Isso gerou uma polêmica danada. Isso...